E 2024 é ano de escolher os prefeitos e vereadores das cidades brasileiras e o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o calendário eleitoral para esse ano. Qual é o dia marcado para o pleito? Isabela Correia, bem-vinda de volta. Muito obrigada, Lucas. É 6 de outubro, primeiro turno. E se necessário, o segundo turno está marcado já para o dia 27 de outubro, que é o último domingo do mês. Tem também uma série de datas específicas para os candidatos já se prepararem e estarem de acordo com o que prevê o Tribunal Superior Eleitoral de todo o nosso país. Até o dia 6 de abril, que é seis meses antes da eleição, é a data limite para que todos os partidos e federações registrem os estatutos. Entre os dias 23, 24 e 25 deste mês, o Tribunal Superior Eleitoral vai realizar uma série de audiências para ver quais que serão as diretrizes para as eleições deste ano. A principal preocupação dos responsáveis é justamente com a inteligência artificial. Se na eleição passada se falava muito sobre fake news nas redes sociais, o problema agora é um pouco maior, já que há uma série de vídeos que são feitos com manipulação por meio da inteligência virtual. E essa é a principal preocupação, então, de quem está à frente das eleições em todo o nosso país. Lembrando que, dessa vez, serão as nossas eleições municipais para eleger tanto prefeitos quanto também vereadores. A partir já do dia 1º de janeiro, já desde o início desta semana, todas as entidades que querem já podem fazer aquelas pesquisas de intenção de voto. Aí, no dia 15 de maio, é o prazo para que os pré-candidatos iniciem a campanha de arrecadação prévia com recursos na modalidade de financiamento coletivo. No mês de julho, entre os dias 20 e até o dia 5 de agosto, é permitida a realização de convenções partidárias. Aí, no dia 15 de agosto, as agremiações podem registrar, devem registrar os seus nomes na Justiça Eleitoral. No dia 21 de setembro, já a partir dessa data, os candidatos confirmados não poderão mais ser presos, salvo, em alguns casos, se for algo em flagrante. Mas, se não, eles têm, então, essa liberdade para que não tenha influência alguma na campanha eleitoral e, principalmente, nessa reta final, que já é final do ano, no caso, para a eleição tanto de prefeito quanto também de vereador. Então, as datas já foram lançadas, agora os partidos já começam a se articular para depois, então, iniciar de forma oficial a campanha e, é claro, fazer com que consigam eleger seus candidatos, tanto para prefeito quanto também para a vereador, que são vários em todo o nosso estado de Santa Catarina. Então, só para relembrar, eleição municipal marcada para 6 de outubro, se necessário, segundo turno, dia 27 do mesmo mês. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.